Música 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 É o clima, é o clima, é o clima, é o seu amigo Vitor veio visitar o aulão aí, o seu amigo Tantan, é o clima, é assim, tá tudo bom, começando, mano Miguel, aniversariante de Magé, cantar parabéns hoje pra tu, fera, né, que a carne tá rolando, tá rolando um sambinho aqui, vamos na cabeça desse sambinho, vamos na cabeça desse sambinho, vamos na cabeça, na cabeça. Viver, outra desilusão, viver, ver mais uma paixão, é assim, vai na segunda, vai na segunda, vai na segunda, vai na segunda, vai na segunda. Viver, outra desilusão, viver, mas uma paixão, é assim, vai na segunda, vai na segunda. E perder E perder E o amor causado E o amor causado Pandeirinho E o amor causado E o coração vai ver Talvez, talvez Botei E o amor causado O coração E o amor causado E o amor causado E o amor causado Não sei nem Mas como eu falo Vai de amor Nunca mais eu via a flor Nunca mais eu via a flor Nunca mais eu via a flor Nunca mais eu via de amor Agora assim Que me fizer seu sonhador Levanta do prédio Ah meu amor Tive jeito de sorrir Tive jeito com a minha vida Quando louco de saudade, saudade, saudade de Deus É assim, é um ao longo de aosinhos, não está pegando Quando louco de saudade, saudade, saudade de Deus É como você, o tempo boa e não perdoa Só não vou mudar o evangelho É uma chora Eu não me deixei, eu não me deixei 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 Vem samba, ia ia Você canta não, hein? Vem samba, ia ia Olha a letra aí, meu pai Ia ia Amba e viola É, hein, mulher? É isso, ó Não sei ler, mas tá bonito Canta riqueza É por aí, meu pai, tá bonito Vem samba, vem samba É por aí, rapaziada Vem samba, olha Olha a espelha, gente Vem samba, ia ia Vem samba, ia ia Vem samba, ia Vem samba, ia Meu Luiz, chegou firme Chegou pesado, meu pai Vem samba, ia ia Agora aquela que você puxou Poxa É água no mar É maré cheia, ó Maréia, ó Maréia, ó É água no mar Vem samba, com você, Matrinho Tá romântico, hein, cara? Vai Vai acabar a bateria com você, hein, vai lá Agora É o clima da longa, assim, é assim A gente tá crescendo No vidro, na terceirinha aí, no cantã Pá Ai, moleque Deve ser sênica Deve ser sênica Abusou do popó, sai de tudo Será que a magia? Magia, magia é claro? Porra, não tem clare não, né Tem clareia, é claro? Não tem clareia, é claro? 1359, 66, 63, 61, 62, 92.